Para tratar sobre o futuro do X aqui no nosso país e o que esperar das movimentações nesse mercado, vamos conversar agora com o especialista em tecnologia, Arthur Igreja. Tudo bem, Arthur? Boa tarde, bem-vindo. Olá, Muriel. Boa tarde, tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Arthur, a gente viu uma correria por parte, inclusive, do Blue Sky. Eu lembro que quando acabou o Twitter aqui no Brasil, o dono do Blue Sky ficou trabalhando, utilizando uma fantasia de borboleta, trabalhou no fim de semana inteiro para atualizar e deixar da forma que os brasileiros gostavam, para ter algumas semelhanças. Ainda assim, eu sei que ainda não tem Trend Topics, que é algo que o pessoal, os brasileiros gostavam muito do Twitter, mas tem, por outro lado, o Threads, que também já tem muitos pontos em comum com o Twitter. Só que aí, por outro lado, se o Twitter, estou falando Twitter aqui porque não me adaptei, mas se o X, o X, volta, aí vai ser interessante acompanhar o que vai acontecer, é porque todo esse pessoal do Threads, do Blue Sky, vão se encontrar em uma única rede social. A gente pode realmente ver essa debandada, todo mundo voltando para o X ou não? Qual é a sua avaliação como especialista? Olha, eu acho que uma boa parte volta, porque a tendência é que as contas permaneçam do jeito que estavam. E eu te diria que eu não ficaria surpreso se daqui a alguns meses, isso, claro, considerando que o X, o Twitter, de fato, voltem aí nos próximos dias ou nas próximas semanas, eu não ficaria surpreso se o volume de usuários até aumente, porque, afinal de contas, o assunto ganhou tamanha repercussão nas últimas semanas, que eu acho que até pessoas que não estavam usando o X são capazes de voltar a usar ou começar a usar por essa curiosidade. O ser humano tem muito isso, esse senso de escassez. Então, eu acho que vai ter uma debandada, sim.